Vamos conversar agora com o doutor Hussein Aminorra, ele é angiologista, cirurgião vascular pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e nós vamos tratar de um tema que poucas pessoas, eu acho que poucas vezes vi esse assunto tratado na televisão. Trombose, quais são as causas, os sintomas, os tratamentos e também como prevenir. Boa noite doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Tribunal Independente. É verdade, eu pouco vejo esse tipo de tema na televisão. Agora, sabe que não é somente quem tem, vamos dizer assim, uma hereditariedade, uma predisposição para se ter a trombose que é acometido. Também nós que trabalhamos, muitas vezes sentados ou em pé, podemos ser acometidos, não é mesmo? Sem dúvida, boa noite. Obrigado, Fábio, obrigado à tribuna e aos telespectadores que pediram o tema e a presença. Agradeço e me coloco à disposição desde já para que a gente possa tirar as dúvidas, etc. Se você me permitir tomar dois ou três minutinhos do seu programa rapidamente para explicar, porque existe uma diferença substancial entre as circulações arterial e venosa. Tá. A circulação arterial, ela leva sangue do coração para o corpo, irrigando todo o corpo. E a circulação venosa traz o sangue de volta em direção ao pulmão e aí, então, ele vai ser reoxigenado, mandado ao coração e do coração vai ser de novo mandado para o corpo, para um novo ciclo cardíaco. É a circulação aberta, é a grande circulação, é a pequena circulação. A trombose venosa, que é o objeto do nosso estudo, é um entupimento, como você bem disse no intervalo, da circulação venosa, da veia, que é a responsável por trazer o sangue de volta para o coração. E é por isso que é importante a gente fazer a divisão, porque existem algumas peculiaridades em relação às complicações que são inerantes a cada doença. Agora, a gente percebeu que, ultimamente, ela tem se tornado muito mais frequente. Por quê? A gente ouve muito mais atualmente. Os métodos de diagnóstico e até as redes sociais são importantes porque começam a levantar a lebre. Programas como o seu, que trazem esse tipo de tema à tona, são muito importantes, porque alertam a população. Visto que talvez seja uma pergunta que venha, já vou até adiantar, mais da metade das tromboses são assintomáticas. Olha só! Antigamente, a gente tinha muito... Eu tenho, pelo menos de criança, a lembrança de falar assim, Nossa! Ele operou uma hérnia, ficou internado lá dois ou três dias, estava ótimo. O médico passou, deu alta e no banheiro ele caiu e morreu. E era embolia pulmonar, que é uma das complicações da trombose venosa. No caso, nós temos aquelas causas que são as mais conhecidas. Mas, por exemplo, alimentação ou algum tipo de atividade que se faça no dia a dia pode gerar uma trombose, doutor? É, em verdade, a trombose venosa profunda, ela é multifatorial, né? Existem algumas causas. Existe, inclusive, uma tríade, que chamamos de tríade de Virchow, que é a lesão endotelial, que é a camada mais interna da veia, a hipercoagulabilidade, ou seja, uma exacerbação do sistema de coagulação e a estase venosa, o sangue ficar estagnado naquela porção ou naquele membro, especificamente, por um tempo mais prolongado. E daí a gente vai conseguir conversar um pouco mais. Então, você tendo essas condições, seja ela por doença ou por situação, naquele momento, você tendo uma predisposição naturalmente, você acaba tendo, então, a trombose venosa profunda. No caso dos sintomas, o inchaço é o mais comum, né? Um dos sintomas, exatamente. Sem ser o inchaço, quais seriam os outros sintomas? É uma dor insidiosa, começa devagar, começa inchando e a musculatura fica, como a gente chama, empastada. Ela fica mais empedrada. E esse inchaço vai ficando cada vez pior e não regride. Regride pouco à noite, já amanhece inchado, pode ter um pouco de aumento de temperatura local, eventualmente um arrocheamento do membro, mas com um aumento de temperatura, porque o problema é venoso e não arterial, que é o de irrigação. Entendi, quer dizer, se retém o líquido e também o sangue. É, porque o sangue, em verdade, tem dificuldade de voltar, porque se formou um coágulo no seu caminho. Entendi. Formou-se um coágulo pelo caminho que o sangue retornaria e aí ele tem dificuldade. Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho. Nós estamos recebendo aqui muitas perguntas, você pode enviar a sua também. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com esse assunto. Eu quero saber sobre a questão das varizes também. Já, já nós vamos falar sobre isso. Doutor, olha, eu queria saber, tem uma pergunta que chegou aqui de uma telespectadora e eu vou complementar a pergunta dela. É a Lúcia, da cidade de Irará, ela está acompanhando o nosso programa e disse que tem muitas varizes e que essas varizes que ela tem doem demais, né? Então, eu queria complementar, as varizes já são uma predisposição para se ter trombose, sim ou não? Então, efetivamente, sim. As varizes, elas são uma doença do sistema venoso, que é o sistema sanguíneo de retorno. As varizes acontecem justamente pela estase venosa, ou seja, o sangue fica estagnado na perna, vai fazendo uma força na parede da veia e essa veia, com o passar do tempo, vai dilatando, ficando tortuosa. Esta veia, com estase, ela é mais sujeita a uma formação de um coágulo. Só que a veia superficial, quando forma um coágulo, tem o nome de tromboflebite e não de trombose. Esta tromboflebite, ela pode progredir, assim como progride a trombose, se esta veia chegar numa veia do sistema venoso profundo, transformar-se em uma trombose venosa profunda. Então, a resposta é sim. Se o paciente for predisposto e tiver varizes, pode ter uma tromboflebite e evoluir para uma trombose venosa profunda. No caso, uma das soluções seria a cirurgia para a retirada dessas varizes, é isso? É, enfim. Na verdade, preventivamente, nós operamos varizes não é só por belezura, né? Porque as mulheres vão ao consultório para ficar com a perna bonita, etc. Mas homens também têm varizes. E as varizes grossas, elas podem levar a problemas no futuro. Entre eles, a tromboflebite, que se não leva a uma trombose venosa profunda, pode minimamente levar a manchas na pele. E deixa uma perna feia. Olha, tem uma pergunta de Capão do Leão, Rio Grande do Sul. Diz assim, Fábio, boa noite. Eu gostaria de saber do doutor Roussein, qual o tratamento correto para aquelas varizes bem fininhas, parecidas com teia de aranha. Eu tenho duas, aliás, nas duas pernas, e eu sinto elas muito cansadas, mas elas não incham. Tem alguma relação? Sim, total. Pode ter trombose, inclusive, nesse tipo de veia? Não, em verdade, são veias muito superficiais. Você não falou o nome, mas queria te agradecer pela pergunta e dizer para você que essas veinhas pequenininhas, nós chamamos tecnicamente... O nome dela é Aida, tá? Aida. Aida. Aida, boa noite. Esses vazinhos são chamados de telangiectasias e o tratamento disso é muito tranquilo. Você vai ao consultório de um cirurgião vascular e ele faz o que a gente conhece por aí como aplicação. Existem vários métodos. O melhor método é aquele que o seu médico está acostumado a fazer. Faça aplicação. Se você sente um pouco de peso e cansaço na perna, use uma meia elástica, faça atividade física, tente manter uma boa relação ponderestatural, uma relação boa entre seu peso e altura. Isso vai te ajudar bastante. A Rosana, de Suzano, aqui em São Paulo, diz assim, boa noite, Fábio e doutor. Eu tive trombose venosa de membro inferior e embolia pulmonar. Foi diagnosticada deficiência de proteína. Isso pode acontecer novamente? E o que eu posso fazer para prevenir? Boa pergunta. Entre as causas da trombose, existe o que a gente conhece como trombofilia, que são alterações genéticas e que faz com que essa pessoa com a trombofilia, que são diversas, entre elas alterações da proteína C, S, antistrombina 3, fator 5 de Leiden, tem uma série delas. Esses pacientes com essas alterações são formadores de coágulo. Então, eles são mais predispostos a formar TVP, a trombose venosa profunda, que chamamos de TVP. Então, sim, se você já teve uma trombose venosa profunda, se você já teve uma embolia pulmonar e se você tem alteração genética que te leva a ter trombofilia, eventualmente vale a pena você bater um papo com o seu cirurgião vascular e até com o hematologista para ver a necessidade de você se manter com o sangue fino, afinar o sangue, ou seja, anticoagular de forma perene, para que você não corra mais riscos de embolia pulmonar. Vamos falar dos riscos aqui, alguns mitos e verdades? Vamos. Já, já. Muito bem, muito bem. Vamos lá continuar com esse papo aqui. Tem uma pergunta que eu queria fazer a respeito de mitos ou verdades. Colesterol elevado, doutor, ele causa a trombose? É doença arterial. O colesterol e outros glicerides aumentados, eles levam a doenças arteriais e não venosas, que são ruins, se não tão ruins quanto, eventualmente até piores, dependendo do local em que há o acometimento. Mas não há trombose venosa. Então, não há trombose venosa. Não há trombose venosa. Mas ele leva a outras... Doenças arteriais, sim. Entendi. Por exemplo, eu queria também falar um pouquinho sobre a questão dos cuidados que uma pessoa deve ter, principalmente quem já foi acometido por trombose. Eu preciso mudar a minha alimentação, doutor, por exemplo? Em verdade, o especial na trombose e nas doenças venosas, de uma forma geral, e de uma forma geral, de toda doença vascular, é manter uma boa relação pôndero-estatural. Manter uma boa relação entre o peso e a altura, não engordar, não ficar acima do peso, né? Fazer o seu índice de massa corpórea, o IMC, chamado IMC. Você controlar o seu peso e fazer atividade física. Se você fizer atividade física, se você controlar o seu peso, se você se hidratar bastante, se você evitar ficar muito tempo sentado, parado, porque hoje, com o advento de computadores e os trabalhos digitais, home office, você fica muito tempo sentado e não levanta, eventualmente se esquece de tomar água, você se desidrata, enfim, tudo isso faz com que você tenha uma chance maior de ter trombose. Então, faça atividade física, hidrate-se, movimente-se, use meia elástica quando for o caso, especialmente nos pacientes portadores de varizes, mesmo que em fases iniciais, com vazinhos, como disse a telespectadora. Nessa fase que já tem vazinho, que já tem peso, cansaço na perna, significa que o sangue já está ficando estagnado. Usa meia, mexe o tornozelo, vai viajar, mexe o tornozelo, vai ficar sentado fazendo algum trabalho na escola, mexe o tornozelo, se você não puder levantar para ir ao banheiro ou para tomar uma água. Mais um mito ou verdade? Vamos lá. Salto muito alto pode, de repente, trazer os tromboses? Não, varizes. O salto é mito, sensacional, é bom, e é mito. Em verdade, quando você anda de salto alto, quando a mulher anda com o salto alto, ela anda com o tornozelo numa posição viciosa, ela não mexe. Ela está cada vez mais alto, né? Perfeito, é isso aí. Mas não é um crime usar um salto muito alto, o crime é usar sempre o mesmo salto. Entendi. Então, você deve variar o tamanho do salto e, no decorrer do dia, mexer o tornozelo, porque quando você anda de salto alto, você não anda com a planta do pé. Consequentemente, você não mexe a panturrilha, consequentemente, você tem uma diminuição do retorno ao venoso. Entendi. Eu queria falar um pouquinho sobre a prevenção. Como que eu faço para prevenir e nunca ter trombose, doutor? Prevenir sempre, né? O melhor remédio é sempre a prevenção. Sem dúvida. Sempre para qualquer doença. E, em especial, para a trombose, que a trombose pode trazer consequências seríssimas, inclusive letais. A prevenção da trombose passa por tudo isso que a gente já falou. Fazer atividade física de forma regular, manter-se hidratado, manter uma boa relação entre o peso e a altura, usar bem elástica, especialmente para quem já teve trombose. Se tiver trombofilia, falar com o seu médico cirurgião vascular e, eventualmente, com o hematologista para ver a necessidade de ficar anticoagulado de forma plena e perene. São as melhores opções. Tem uma pergunta aqui da Gihad, de São Paulo. Ela pergunta o seguinte. Eu gostaria de saber como evitar que um coágulo formado em qualquer parte do corpo se desloque e possa causar a embolia pulmonar. Boa pergunta. Uma das consequências da trombose venosa profunda, e é uma consequência que a gente não quer, é a embolia pulmonar. Não obstante o fato de a gente ter bastante gente com embolia pulmonar, que acaba evoluindo muito bem e fica sem sequela, a embolia pulmonar, a depender do tamanho do coágulo, pode ser letal. E o grande problema é que, até o décimo, décimo segundo dia, o trombo, que a gente chama de fresco, tem o que a gente chama de cauda do trombo, que ainda não está aderido à parede. E essa cauda do trombo, quando você começa a andar muito, sem diagnóstico e sem tomar o anticoagulante, pode se soltar e migrar para o pulmão. Então, como evitar, se você tiver um coágulo fresco dentro da veia, fazer repouso e tomar o anticoagulante que o seu médico vai prescrever. Dessa forma, você evita que tenha embolia pulmonar, ou minimiza pelo menos. Doutor, a trombose pode levar à amputação do membro? Em algumas situações especiais, sim. Existe um tipo de trombose que evolui por um inchaço tão grande da perna, que a gente chama de flegmásia. As flegmásias, que são as duas evoluções da mesma doença, a flegmasa alba, dolens e cerúlia dolens, elas incham tanto a perna, tanto a perna, que acabam comprometendo a circulação arterial por inchaço. Então, o paciente passa a ficar sem circulação de irrigação e, com isso, o tecido sofre. Então, é uma situação que pode levar à amputação por doença venosa. Mas, hoje, modernamente, a gente tem drogas que são as fibrinolíticas, e não só os anticoagulantes, das quais a gente lança a mão. O que é que a gente faz? Quando a trombose é num território muito grande, que traz um comprometimento muito importante, a gente lança a mão de uns remédios que dissolvem o coágulo. A gente passa um filtro na veia cava, que é a veia que leva o sangue dos membros inferiores em última análise para o pulmão, a fim de que os coágulos que estão sendo dissolvidos pelo fibrinolítico não migrem para o pulmão. A gente faz o fibrinolítico, a gente faz a fibrinolise com o fibrinolítico, assim a gente dissolve o coágulo, se não totalmente, de forma bastante intensa, fazendo com que se minimize aí a síndrome pós-trombótica, que são as sequelas que a trombose pode deixar. A trombose é muito confundida com elefantias, doutor? É um dos diagnósticos diferenciais, né? A elefantias, em verdade, tem o nome de linfangite. A linfangite é um inchaço que acontece, a linfedema, desculpe, a linfedema é uma consequência da linfangite, que é uma inflamação ou infecção dos vasos linfáticos. E quando você tem linfangite de repetição, você tem o linfedema, que é a elefantias. A elefantias leva a um inchaço na perna e muitas vezes, uma coisa não vacina contra a outra, o paciente pode ter uma elefantias e uma trombose venosa profunda associadas. Eu queria fazer uma última pergunta aqui, que vem de lá, de Salvador, Bahia. Obrigado, povo baiano, principalmente aí de Salvador. Com saudade de Salvador aí, nos dá uma audiência incrível. A Paloma Costa, que está perguntando, ela tem 25 anos de idade, doutor? E diz que após 7 dias de fortes dores de cabeça, ela foi diagnosticada com trombose cerebral venosa. Ela diz que faz uso de anticoncepcional e extraiu 4 dentes do siso. Ela gostaria de saber se isso teve alguma relação com a trombose dela. É. Aonde você tem veia, você pode ter trombose. Então, a trombose venosa é uma trombose de uma veia, seja onde ela for. E nem todo paciente, precisamos também tirar um mito, né? Nem todo paciente que toma anticoncepcional terá trombose. A grossa maioria das pessoas que tomam anticoncepcional não tem trombose venosa profunda. Quem desenvolve trombose venosa profunda na vigência de anticoncepcional são os pré-dispostos. Então, precisa haver uma pré-disposição para trombose, para que você, na vigência de anticoncepcional, desenvolva a doença. Doutor Hussein, a mim honra, obrigado pela sua presença nesta noite. Quero passar os contatos do doutor. www.tá aparecendo aqui no vídeo. Bate uma fotinho para depois você acessar. clinicadrhussein.com.br Como está aqui no vídeo, tá? clinicadrhussein.com.br Qualquer coisa, você entra em contato com o doutor. Obrigado por ter vindo ao nosso Tribune Independente. Muito obrigado. E ter batido esse papo muito bacana com a gente. Obrigado por ter vindo, tá?